Música Oi gente, aqui estamos por mais um vídeo E hoje a gente vai pintar meu cabelo de vermelho E por que a gente vai pintar seu cabelo de vermelho hoje e tapar o azul? Porque eu tive a ideia de fazer isso E essa ideia veio da onde? Da minha cabeça É, mas vamos imaginar por que a cabeça da gente está pensando em tanta maluquice É porque a gente está aqui com quase todo mundo do planeta Terra E aí... Parado, sem poder fazer nada por causa do... Coronavírus É o coronavírus E vocês perceberam? A gente tem uma companhia nova aqui no estúdio do Tapo Olho Azul É, no estúdio Como ele é fofinho Vamos lá então para pintura e cabelo Antes disso... Se você é no canal de Ingenio E como eu estou na roupa aqui só para fazer propaganda Cadê a propaganda? Comprei meus livros Isso, ah... Ixi, bateu E faço todas as coisas que eu acho que vocês já conhecem Quem... É, quem é público de YouTube sabe, né? Tem que se inscrever no canal Dar o like no vídeo Compartilhar Blá, blá, blá A gente ainda já começou lá, uns tempos atrás Que a gente já começou a fazer vídeo Quando a minha ideia era... Tato cueca Cagão Lagartixo Muita coisa que eu tive ideia Que iniciar E depois que eu percebi assim Ah, bora fazer... Bora chamar neto Aí depois de muito tempo Eu pensei em Tapo Olho Azul Porque... Eu já fui inventado neto, não É Então eu... E a Tapo Olho Azul é exclusivo seu É, é meu exclusivo Agora bora colocar o cachorro pra falar E bom 2020 Espero que vocês estejam gostando Se for crianças que estão assistindo É... Quem gosta de ir para a escola Comenta Gosta de ir para a escola Quem não gosta de ir para a escola Comenta Não gosta de ir para a escola Como eu ainda estou no segundo ano já É... E eu estou nessa coisa aqui Nesse... Nesse... Aqui em casa Ah... Na quarentena do coronavírus É... Aí está minha escola Ali... Não... Não vou mostrar para a escola não Ali... Aí... O que eu faço? O que eu faço? Eu prefiro ficar em casa do que ir para a escola Porque eu acho que ir para a escola é ficar lá como se fosse um escravo Escravo é? É... E você cachorro? O que você acha da escola? Eu gosto muito de ir para a escola Hoje... Você viu? Ele falou que gosta muito de escola Não! Queria beber água dali Mas vamos começar o vídeo logo Tá... Vamos embora Vou preparar a coisa Só um momento É... Agora está na hora Vamos lá gente Olha a tinta aqui Vai ficar joalhinho Vamos lá Vamos lá Será que vai ficar... Eu não sei como ele está ficando mas... Depois eu vou olhar Vixe Pingou aqui Opa... Pingou na cara Espera aí, espera aí, espera aí Eu não sei como é que está ficando Mas eu acho que ele está legal Espera aí, vou pegar um pano Espera aí Está pingando na sua cara Gente... Eu não sei como é que está ficando Não dá para olhar na câmera Dá para não pegar no olho É só que não tem a frente não, viu? Calma, espera aí Você não vai escorrer para a sua cara toda Para parecer que a sua cara está sangrando Imagina Espera aí, olha para cá Ele vai tomar banho logo depois, viu gente? É... Primeiro Primeiro eu vou tirar uma foto para ver como é que fica Deixa eu limpar aqui o chão Mas depois eu limpo direito É só para você não sujar mais Meu Deus... Eu nem imaginava que acontecesse O cachorro está aqui falando Eu não sei como é que fica Eu não sei como é que fica Está pingando mais? Pronto, bora para cima logo Assim o vídeo vai ficar muito chato Está... Não, não está chato não A pessoa está sangrando a cabeça dele Agora vai... Eita... 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 Eita, tá... Ai, 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 ai Ai, meu Deus do céu Minha camisa vai ficar manchando Ah, mas essa tinta eu acho que sai, né? Para de tabaixa? Tinha que ter preparado um pano melhor aqui Coloca a cabeça pra cima, por favor Assim Assim é melhor que você colocando pra baixo você colocando pra baixo vai escorrer pra baixo assim pelo menos não vai ficar escorrendo peraí está parecendo um guerreiro viking ou alguma coisa assim tá bom vocês estão enxergando aí o vermelho eu nem sei deixa eu pegar aqui a câmera para mostrar com mais detalhes aqui não é piorar eu acho que sim já acabou? eu acho que sim porque está bem vermelho em cima deixa eu pegar aqui eu nem sei como ficou mas depois eu vou assistir o vídeo pra ver como ficou e aí gente o que vocês acharam? está parecendo um guerreiro viking ou um guerreiro índio um guerreiro sei lá siu um guerreiro siu aqui ó aqui dá pra ver está vendo não? vermelho? o cabelo? depois eu vou olhar no espelho esperar um pouco pra dar uma secada pra parar de escorrer e a gente ver o resultado final enquanto isso vocês vão dizendo o que estão achando porque vai gira o rosto aqui assim é atrás não tem muito só tem um pouquinho aqui e aí você vai assustar as pessoas pingou aqui aqui no chão e cada vez eu vou ficar com esse cabelo até daqui a pouco gente gostei do meu cabelo se gostaram deixa o like mesmo assim se vocês não gostaram você quer se livrar da tarefa? deixa o like e façam tudo o que eles fazem até as coisas que eu já disse no começo bora prolongar um pouco isso ó gente o resultado final aqui do cabelo vocês podem ver que ficou perfeito parecendo cabelo de fogo aparece aqui está parecendo sangue cabelo de fogo aqui é tinta está escorrendo aqui e aí vocês podem pegar e dizer o que vocês acharam da pintura que agora a tapa o olho azul vai ter que tomar um banho pra tirar essa tinta toda é, e ainda com roupa por que com roupa? sim, não vai tomar banho com roupa você vai colocar roupa pra lavar mas a tinta sai fácil é a tinta guache a gente vai colocar uma foto dele no Instagram e vocês podem ir lá tá aí na descrição e dar uma olhada na foto é tchau, até pra semana tchau e aí tchau e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti